Mayara, pra fazer treinamentos em serviços de alimentação, eu preciso ter empresa aberta? Todo dia é dia de consultoria, eu sou a Mayara Vale, sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar sua carreira como consultor. Essa é uma pergunta que ultimamente eu tenho recebido muito. E por quê? Porque muitos consultores estão fechando contratos de treinamentos, principalmente nesse período que nós estamos, de pandemia, em que muitos restaurantes, lanchonetes, padarias, estão procurando consultores pra capacitar a equipe, principalmente em relação às boas práticas, essas mudanças que vieram com as notas técnicas para a higiene pessoal, para atendimento ao cliente, para as mesas, para o uso de álcool em gel e máscaras, enfim, é muita mudança, muita regrinha nova e aí muitos estabelecimentos preferiram contratar um consultor, alguém capacitado pra treinar todo mundo e já alinhar essas mudanças e realmente já ter um funcionamento assertivo em relação àquilo que a vigilância está exigindo, está cobrando, até porque a vigilância está visitando muito mais e está exigindo muito mais nesse período de pandemia, tá? E aí a dúvida vem, Maiara, eu fui contratada ou querem me contratar para dar um treinamento, eu preciso ter uma empresa aberta pra isso? Primeiro a gente tem que entender que o consultor de alimentos, ele pode atuar de duas formas, tanto como autônomo como com empresa aberta, tá? O autônomo é o cadastro que você faz na prefeitura, o cadastro de autônomo, para você ter autorização do seu município pra atuar aí na sua cidade, tá? Então é importante que você vá até a sua prefeitura e tire todas as suas dúvidas relacionadas a isso. Ou você pode abrir uma empresa mesmo, aí você vai até o seu contador e entenda com ele a melhor modalidade de empresa que você se encaixa, tá? Importante lembrar que o consultor de alimentos não se enquadra no MEI. Por que que não se enquadra no MEI, Maiara? Vou deixar aqui em cima um card onde eu vou explicar a questão do MEI pra você, pra gente não falar sobre isso aqui, tá? Então depois você clica aqui e aí você vai saber mais sobre o MEI. Então você vai fazer o seu cadastro de autônomo na prefeitura ou abrir uma empresa na modalidade que for mais interessante pra você, tá? E aí, feito isso, tanto como autônomo como como empresa aberta, você pode dar o treinamento, tá? Uma coisa não impede a outra. Se eu não tenho empresa aberta, mas eu sou autônomo, com cadastro na prefeitura, eu posso dar treinamento? Pode, tá? Então não é o fato de você ter empresa que vai definir que você pode fazer treinamentos. A atuação como autônomo também te dá essa autorização, né? Também te permite aplicar treinamentos. Então com essas duas formas definidas de atuação, você escolhe a sua, formaliza isso e aí você tá pronto pra dar treinamentos em serviços de alimentação, independente do tema, independente do tipo, tá? Se você está atuando de forma regularizada, se você está atuando de forma formal, né? Você tem a autorização da prefeitura ou você tem uma empresa aberta, não tem problema nenhum. Você pode dar seus treinamentos sim, tá? Ficou com alguma dúvida sobre isso? Deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esquece, se inscreve no canal, dá o seu like, clica no sininho pra receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo pra você. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!